Olá amigos, esse é o nosso jardim, a nossa lavoura, estamos preparando com muito carinho para receber o plantio do milho, aqui nós temos um mix de cobertura, estamos derrubando ele agora, que lindo que fica o trabalho do rolofaca, aqui nós temos essa área preparando para receber o plantio do milho, então aqui amigos, aveia, nós já matamos elas com uma certa antecedência pode ver que está estrangulada, o senteio está do meu tamanho, ele já está morendo também e agora amigos, com essa aplicação do rolofaca nós tínhamos muito nabo pedepato nessa área eles estão bastante grandes e a ideia é que o rolofaca estrangulhe o nabo e essa ervilhaca aqui nós calibramos ele sem água, essa ervilhaca vai subir de novo, ela vai tomar conta do ambiente e aqui a ideia é nós plantar aproximadamente primeira quinzena do mês de setembro, então não tem alguns dias ainda, mas eu achei interessante derrubar com antecedência olha que legal aí, fica linda a palhada eita que coisa beleza amigos quando a gente coloca essa palhada no chão, fica interessante derrubar exatamente do mesmo sentido nós vamos plantar o milho aqui e derrubamos do mesmo sentido aqui a palha do nabo é muito mole, mesmo com pouco peso, ela pica muito fácil já a ervilhaca, ela é um pouco mais rígida, ela não pica e ela vai voltar em poucos tempos, quinze dias isso aqui vai estar verdinho, verdinho, então a ideia aqui agora é a próxima etapa dessa lavoura eliminou os nabo, nós vamos fazer aplicação de ureia e plantio no verde aplicação de ureia mais uma vez a rolofaca, daí da próxima vez mais pesado para controle da ervilhaca mais próximo do plantio do milho e também essas folhas estreitas já vão estar tudo morto, já fica por baixo a ervilhaca cresce por cima, ajuda a decompor fica uma teteia amigos, e olha só que legal, área sem buva não tem buva nessa área, muito linda de se observar, eu adoro ver o trabalho do rolofaca sabe, me deixa feliz a gente ter palha acomodar ela ao solo é uma verdadeira bênção eita coisa boa olha só que legal o trabalho do rolofaca um abraço especial para todos os amantes das plantas de cobertura amigos, a gente anda o Brasil inteiro e o grande diferencial da produção está em calcário, em perfil de solo, solo oxigenado carbono orgânico, plantas de serviço o nosso solo foi feito para ficar protegido com o bom e velho sistema plantio direto aquele abraço amigos